Eu sou o Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Letty. Pois é, grande sabedoria e modesta sabedoria. Humildade é minha maior virtude, não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar não, eu sou de defender. Eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Começam as emoções deste jogo. Espetáculo de lançamento, hein? Que defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. É, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Um passe, abriu o jogo pela lateral. A bola foi por baixo. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Meteu a bola para o cara correr. Jogou na área. Pegou em cheio de voleio. Recebeu em boa posição e finalizou, mas errou. Esse é o tipo de jogadeiro que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Erra feio agora. Já fez gol, né? Mas agora não conseguiu. O time joga para ele. Quase que ele faz mais um. Olha só de onde ele mandou para a área. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Para quem? Fez tudo certinho. Só faltou o gol. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Essa bola aí, rapaz, foi lá para frente. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Que boa medida na ponta, hein? Olha a chance! Para mim, a falta foi bem clara. Será que sai uma jogada ensaiada agora? Está longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. Não é possível. Botou o efeito demais e acabou errando. Do jeito que esse cara está chutando, ele ainda vai fazer um gol de tiro de meta. Um belo tiro mesmo de tão longe. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Fez uma falta ali. É bem perigosa. Que espetáculo de lançamento. Que bolaça! Que bolaça! E agora, grande chance para ele. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Jogou a bola lá pela ponta. O que ele está tentando por ali? Encontrar um espaço? Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ravaela pela lateral. Olha aí! Uma grande chance agora. Pegou o rebote do goleiro. Meu Deus! Que chutaço! Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Acabou a primeira parte do jogo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Aqui ainda não há gols. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Ela passará. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Agora sim! Está chegando na área! Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater! Bateu na bola! Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais. Faltou um ser mais rápido. Na hora de decidir, acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Saltou e tocou de cabeça! Essa assustou e quase, quase entrou. Por cima, subiu! Que beleza! Outro gol perdido, igual o anterior. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. A pergunta é, como ele conseguiu errar essa bola? O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho o jogo. É ele. Acabou tropeçando por ali. Essa aí foi falta. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Meteu o pico nela, o goleiro. Standard de Liege. Está abrindo. Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Parece que ele está louquinho para receber o cartão. É o último aviso do juiz. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Agora ele já mandou a bomba. Maravilhosa a defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Bateu para frente. Passou muito bem pelo alto. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Mandou a bomba. Mais um chute. Espetacular a defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Fez o passe por entre os zagueiros. Mandou a bomba. Seria maravilhoso. Ele dominou bonito o lançamento em profundidade. Mas aí perdeu a chance. Essa aí quase entrou, hein? Ele errou dessa vez. Mas vale a pena ver no encanto. Colocou a bola na frente. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Ih, rapaz. Pegaram todo mundo em calça curta. Eu tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Um passe rasteirinho. Beleza. Opa! Que beleza! Quase saiu um gol do placa. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol! Finalmente o time passou à frente. Um escandeio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Roubou a bola. O juiz olho para o relógio e encerra a partida. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São 3 pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eles vieram para não tomar gol. E por enquanto está dando certo. Todo mundo indo para casa. Nós também vamos tomar aqui o nosso rumo. Vamos embora. Até porque hoje a pizza é por conta de Mauro Betting. Tchau. 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 Tchau.